Levante suas mãos e clame ao Deus de fogo E a sua resposta Ele vai te dar Adore a Ele com toda a sua força Pois o varão do céu acabou de chegar Levante suas mãos e clame ao Deus de fogo E a sua resposta Ele vai te dar Adore a Ele com toda a sua força Pois o varão do céu acabou de chegar Adore a Ele com toda a sua força Adore a Ele com toda a sua força E a sua resposta Ele vai te dar Adore a Ele com toda a sua força 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 Música 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 Música